Ó, é o TGKLP caralho, o brabo dos pimenta, porra Contemplem o mago Os menor puxou o oitão, lá no casarão, os menor puxou o oitão A reinovinha brota sem medo, a reinovinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no meu foda, eu foda, eu foda Eu foda, 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 eu foda Contemplem o mago Com o frasco de lança na mão, ela seita a noite toda Com o copo de uísque na mão, ela mama a noite toda No baile do casarão, nós vai te botar Vai, Didi do baile, quero que bota na chata, hoje é só um pouquinho Vou fica, tô fica de quatro, bota a mão na minha nuca, né sequência do machuca Machuca, 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 machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Eu cede-me Essa coisa é de net, net Toma, toma, sota, sota Vai piranha, vai safado Eu te empurro na piranha 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Uma noite complicação que não esquece nunca mais Uma noite complicação que não esquece nunca mais Uma noite complicação que não esquece nunca mais